Boa tarde, gente linda! Eu sei que vocês me viram ainda há pouco na live lá com a Cris, mas eu estou aqui agora no meu perfil, numa live muito especial, no primeiro dia do mês de agosto. E hoje é prévia da maratona. Sim, a maratona, o poder do artesanato, começa amanhã. E vocês não fazem ideia de tudo que está por vir. Se você ainda tem alguma dúvida sobre vender seu artesanato, se você ainda tem alguma dúvida sobre o poder que o seu artesanato tem, se você tem ainda alguma dúvida sobre o quanto o seu artesanato é incrível, prepare-se. É, eu fiz duas semanas de esquenta justamente para preparar vocês para todo o conteúdo, para toda transformação, para esse evento. É, a maratona, para mim, sempre foi um evento desde o começo. Mas esse vai ter... Olha, me arrepio só de falar. Essa maratona vai ser ainda mais profunda, mais transformadora, mais intensa. Sabe quando você começa a fazer seu artesanato? Sabe? Aquele amor que você coloca em cada peça que você faz. Mesmo quando as costuras ainda saem um pouco tortas. E você se sente, apesar de saber que seu artesanato é lindo, você ainda se sente um tanto inseguro. É, você ainda se sente um tanto inseguro de vender. Com medo das críticas, com a insegurança de não saber se a sua peça realmente é boa, se é resistente, se é bem feita, se será bem aceita por outras pessoas. Quando a gente começa no artesanato... Boa tarde, todo mundo que tá chegando. Leninha, Telis Artes, Ana Paula... Quando a gente começa no artesanato, quando a gente começa em fazer qualquer coisa. Vamos fazer uma associação aqui. Sabe quando chega o primeiro filho, pra quem é mãe? Quando chega a primeira máquina de costura, que você ama, você tem certeza que você vai dar conta, mas todas as inseguranças se passam pela sua cabeça. Eu também passei por isso. Quando eu comecei a ensinar a empreender, quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a ensinar como vender, como ganhar dinheiro, como fazer vendas, como fazer marketing, como fazer precificação, eu tinha insegurança. Por quê? Porque eu não acreditava no meu método? Não, eu acreditava no meu método. Ele funcionou pra mim, né? Ele funcionou na minha vida, mas eu ainda não tinha tanta bagagem, nem tanta experiência em transformar a vida das pessoas. E houveram pessoas lá atrás, lá atrás, que chegaram no meu perfil, chegaram nas minhas lives, que gostaram da forma como eu explicava, que achavam a minha forma de explicar didática. Pessoas que chegaram e foram ficando e que me deram um voto de confiança. me deram seus votos de confiança. Confiaram na minha metodologia até mais do que eu mesma confiava. É assim que a gente começa a vender. Quando a gente começa a vender nosso artesanato, nosso serviço, nosso produto, nem sempre a gente tem confiança plena naquilo que a gente faz. A gente vende com medo, sabe? Oferece o produto com um certo receio de que as pessoas vão dizer que não. Eu já disse que me apaixonei pela tua voz, já era moça, Josi, você é o máximo. E houveram pessoas que me deram seus votos de confiança lá atrás. Uma dessas pessoas, ela não somente me deu um voto de confiança ao comprar o meu primeiro curso, ao comprar o meu segundo curso, ao me acompanhar nas lives. Ela me deu um voto de confiança de viajar por horas para me encontrar na Mega Artesanal em 2019. Ela me deu o voto de confiança de se tornar uma amiga. É isso que acontece. Quantas de vocês que começaram comigo lá atrás, né? A Josi tá aí, né? Tantas aí que começaram comigo há anos. Nem eu lembro, às vezes vocês lembram, quando eu falo assim, em tal ano eu fiz não sei o que, e aí vocês lembram, e eu nem lembro que ano que foi. E que aceitaram transformar suas vidas. Aceitaram embarcar nessa jornada muito antes de ter uma maratona. Como essa, que eu vou apresentar para vocês amanhã. Foram artesãs que se viram tocadas de alguma forma por aquilo que eu ensinava, pela forma como eu ensinava, pelo carinho que eu tenho pelas minhas gerações. Eu me envolvo com as minhas alunas, elas sabem disso. Eu me encanto pelas suas histórias, pelas suas superações. E uma dessas alunas, eu não sei se ela já chegou aí, eu não vi ainda, se ela já chegou por aí. Uma dessas alunas começou comigo lá atrás mesmo, assim como a Luísa, como a Josi. E hoje ela tá fazendo aniversário. Hoje é o dia do aniversário dela. E a gente já tá comemorando isso desde ontem, né? Não estou chamando ela aqui hoje pra comemorar o aniversário dela ao vivo, apesar dela merecer. Porque ela se tornou praticamente... Eu não vou dizer meu braço direito, mas é meu anjo guardião. Ela me ajuda na comunidade. Ela me ajuda com as alunas. Ela me apoia. Ela tá do meu lado em tudo. Antes mesmo de eu vender uma ideia, antes mesmo de eu falar de uma peça, antes mesmo de abrir uma live, ela está comigo. Ela divulga nos grupos, ela compartilha. Se tornou uma amiga. Que mesmo morando tão distante, ela mora lá em Minas. É mineirinha. E eu aqui... Prepara o lenço, né, Josi? E eu aqui no estado do Rio, em Rio das Ostras, do interior do Rio de Janeiro, a nossa amizade permanece firme, forte, por anos. Mas eu não estou chamando ela aqui somente para celebrar a amizade. Eu estou chamando ela hoje porque ela foi uma das primeiras pessoas, uma das primeiras pessoas a confiar na minha metodologia. Uma das primeiras pessoas a confiar que era possível se empoderar do seu artesanato, transformando ele em um negócio lucrativo de verdade. transformar a vida das pessoas ao seu redor. Que é isso que ela faz. De forma incrível. Com outras pessoas que vão chegando nessa comunidade de gerações. Essa pessoa que eu vou chamar agora tem vergonha até de mandar áudio pelo WhatsApp. Sabe? Tímida, quietinha, mas virou um verdadeiro furacão. virou um verdadeiro furacão. Surpreendeu sua família, surpreendeu seus clientes, passou a ser modelo empoderada das suas próprias peças. É uma avó empoderada, uma artesã incrível que faz tudo com imenso amor. Uma girassol, realmente. É o nosso anjo, né, Josi? Exatamente. E hoje eu quero convidar ela para vir aqui porque eu acompanhei durante todos esses anos. Ela acompanhou o meu crescimento, assim como a Luísa e a Josi, entre outras tantas. A Grazi, a Marifate está comigo também há muitos anos. E eu acompanho o crescimento dela. Assim como eu acompanho o crescimento de cada uma das minhas alunas. Assim como eu vejo o quanto elas evoluem, e elas veem o quanto eu evoluo, eu também vejo o quanto cada uma evolui. e hoje ela está, além de fazer no aniversário, ela vai dizer aqui em primeira mão para a gente sobre mais uma vitória merecida. Sobre mais uma parcela de um sonho realizado. E é isso que eu trago para você. Eu trago para você um crescimento, um conhecimento real, real, de que é possível vencer, é possível viver do seu artesanato, de que é possível, sim, transformar todos ao seu redor através do empreender com o artesanato. E não basta que eu fale, óbvio, né? Vai que você chegou aqui agora, hoje chegou muitas, chegaram muitas pessoas novas, no decorrer desse mês, chegaram muitas pessoas novas por aqui, pessoas que acabaram de se inscrever na maratona, que chegaram agora, e não basta que eu diga. Então, essa semana eu vou trazer outras pessoas também para dizer para você o que empreender com o artesanato fez na vida delas. E eu queria começar pela Angélica. Angélica, me dá um oi aí. A gente está travando para vocês? Tem gente que está falando que está travando? Tem gente que está falando que está bom? Como é que está? Estou muito feliz, bastante encomendas para esse mês. Marifat, eu tenho muito orgulho de você. Eu sempre falo de você, sempre... Ai, eu tenho muito orgulho de vocês, que eu vi crescer, sabe? Das meninas tímidas. A Marifat também era tímida e fez vídeo de depoimento para mim. Ah, é muito bom. É muito bom. A Luísa também é outra tímida e que mesmo assim empreende, está aí, fazendo sucesso. Está bom para vocês? Então, vou chamar a Angélica. Não trave. Primeira vez aqui, Rarteira, seja muito bem-vinda. Para quem não sabe, tem que ser espírita, mas não tem graça. Ai, que mulher mais empoderada, meu Deus, que mulher mais linda. linda. Esteja bem-vinda, minha amiga. Ah, eu já comecei chorando, né? Minha amiga linda. Eu vou tentar não chorar, ainda bem que eu não passei rímel hoje. Se apresenta, para quem não te conhece. meu nome é Angélica, eu sou empreendedora do ateliê da Angélica e sou vó, mãe, esposa e artesã. com muito orgulho, com muita garra e com muita vontade de crescer. E está fazendo aniversário hoje, né? Eu estou fazendo aniversário hoje. 5, 5.9, com muito louvor. Ai. Esse ano, esse ano comemorando, assim, com uma alegria muito maior, né? E já vou começar. Vai ser possível, gente. Quem está chegando aí antes da gente cair no choro, por favor, compartilhe a live. Chame outras pessoas, chame outras artesãs que você conhece. Porque vale a pena conhecer essa mulher incrível que está aí do outro lado, que eu queria, nesse momento, estar abraçando, comendo pãozinho de queijo com ela, tomando café, batendo toque, comemorando essa vitória aí do seu lado. Mas estou comemorando a vitória com o mesmo amor. Você sabe disso. Enfim. Conta pra gente como era ser artesã antes de me conhecer, antes de fazer o curso. Bom, eu trabalhava, fazia algumas coisinhas de artes... Algumas coisinhas não, fazia artesanato, tudo, mas eu não tinha... Como que eu vou dizer? Não sabia como desenvolver isso. Eu nem sabia, na verdade, que eu queria crescer com isso. Eu nem sabia. Pra mim, estava ótimo. eu comecei ali fazendo umas coisinhas como o povo fala, de artesã, que brinca em casa, umas costurinhas, umas coisas assim. Aí comecei na casa que eu morava, quando a minha filha casou, minha filha mais velha se casou, eu assumi o quarto dela como ateliê, que na verdade era um quarto de visita. Então, sempre que vinha alguém na minha casa, eu não podia costurar, não podia fazer nada, porque aquele quarto estava reservado, né? E era uma montoeira de coisa que além dos móveis do quarto, tinha minhas coisas, meus tecidos. Era uma bagunça, uma bagunça geral. E aí depois eu mudei de casa. Nós conseguimos depois de muitos anos terminar a nossa casa na frente dessa e eu mudei para lá. Bom, mas aí eu conheci a Aline. Nas lives eu comecei, já comecei a ter mais interesse em me profissionalizar, em fazer o meu artesanato de uma maneira diferente. aí conheci, comecei a seguir, comecei a fazer suas peças que me chamaram muito a atenção, a maneira como você ensinava, que era assim com uma delicadeza, que parecia tudo tão fácil. E comecei, e fui vendo, aos poucos eu fui vendo que eu era capaz. Aí, a minha máquina era uma maquininha velha, antiga, que agora nem tem como eu mostrar porque ela não está aqui perto de mim, mas eu vou postar fotos e todos vão ver. Uma máquina velha, antiga, eu tinha ganhado da minha mãe, que também era assim, ah, precisa brincar, Tá bom. E aí, um belo dia, a dona Aline faz um desafio, desafio que foi feito no grupo do curso, no grupo do Telegram, e com esse, no primeiro dia de desafio eu fiz as minhas metas bonitinhas e dentro das metas estava comprar uma máquina industrial, que como eu disse eu já tinha despertado por ser mais, além de uma mera costureira dentro de casa. Aí, falei, bom, como que eu vou fazer para comprar? tenho que fazer a meta? Coloquei a meta lá seis meses para eu conseguir essa meta. Mas, apareceu para mim uma encomenda muito grande de necessaires. Presentes, assim, uma pessoa que queria dar vários presentes apareceu uma encomenda grande. Aí, eu consegui juntar um tanto de dinheiro, mas não dava. Aí, eu falei, ai meu Deus, vou parcelar? Isso, né? Como que eu faço? Eu não tenho ganho ainda para isso, para parcelar. Mas aí, meu marido e a minha filha, eles resolveram me ajudar e me deram de presente o restante que faltava para que eu não parcelasse. Aí, ótimo. Comecei, chegou minha máquina linda, maravilhosa, que chama Aline Vitória, né? Porque foi o início de uma nova jornada, de um caminhar bem diferente daquele que eu estava acostumada. E, eu passei para a lavanderia da outra casa, onde eu montei o meu ateliê, que também era um lugar muito apertado, né? Assim, não era um lugar tão apertado, no começo, não. Mas, depois que eu fui adquirindo outras coisas, ele foi ficando o que é? Chegou a transportar mais material, mais encomenda. Né? E outra máquina que eu consegui também, que depois passou a ser uma outra meta, um outro sonho. Mas, antes disso, assim, dessa outra meta, quero falar o seguinte, eu estipulei uma meta para que, no final do ano, eu comprasse a máquina industrial. Mas, essa máquina industrial veio em janeiro, o primeiro mês do ano. Chegou muito rápido. Foi rápido demais. Foi muito rápido. E eu fui aprendendo que não valia a pena eu gastar dinheiro porque eu chegava na loja, eu não podia ver uma banquinha de tecido e, ah, promoção, ah, eu quero tudo. E levava tudo. Então, eu passei a ter mais controle, fui me controlando mais, né, mas ainda estava naquele de robista, né, e fui melhorando, fui melhorando, aí veio a pandemia e, com a pandemia, eu já fazia várias máscaras para doar para a oncologia, máscaras de tecido. e com a pandemia eu comecei a fazer e, de repente, virou uma loucura. Eu fazia três máscaras por dez reais porque eu não achava que não valia, que eu não poderia vender as máscaras, eram, eu queria doar, mas tinha que comprar material, tinha que comprar, mas eu não pensei que fosse e a proporção que foi. e acabou que mais uma vez meu marido e minha filha me ajudaram porque a gente ficava dia e noite ali, um riscando, outro cortando, cortando e tal, juntei outra quantia de dinheiro que também era para um sonho que eu já estava, já estava na minha mente que seria a próxima máquina porque eu sempre fazia coisas de neném, necessário de tecido, tudo trabalhando com tecido, de tricolim, e tal. E com a Aline despertou sintético e me apaixonei pelo sintético, claro, né? E assim, para fazer as bolsas eu queria uma transporte duplo porque era melhor, né? Assim, para a outra dava muito bem, mas eu queria que meu trabalho ficasse melhor. Queria que meu trabalho ficasse melhor. com a venda das máscaras eu consegui de novo juntar o dinheiro e antes da minha segunda data prevista para a meta eu conseguia a minha máquina. E nesse meio tempo, nesse intervalo eu fui comprando tudo que eu precisava, balancinho, tabu de corte, tudo coisa que eu não tinha porque era tudo nem nada profissional e fui crescendo, crescendo, crescendo e tá. Aí, quando foi esse ano, no mês de maio, a gente, eu, minha filha, meu marido, a gente pegou covid, né? Aí, meu marido ficou muito mal, ficou internado, eu fui mais ou menos a minha filha, graças a Deus, foi tranquila, logo ela se recuperou. E eu acabei ficando um mês sem trabalhar praticamente porque não tinha nem condição psicológica e nem condição física. Mas as encomendas não paravam, graças a Deus. No mês seguinte, quando eu me recuperei, eu trabalhei que nem doida com um dos nichos que eu tenho que é coisas de neném, que eu faço bolsa, mensagem de madrugada. Aline, olha o que eu terminei, quando eu vi, gente, era um monte de toalhinha, um monte de naninha e bolsa e assim, trabalhou até não poder mais. Tudo que descansou um mês, depois trabalhou em dobro. Em dobro. Aí, eu fiz novamente, né? Você lançou o desafio, como eu falei, que foi no grupo do Telegram e tudo, eu falei, lá vamos nós de novo. E fiz mais uma meta, né? Que fosse até o final do ano. Mas, para minha grande surpresa, essa meta veio novamente antes do previsto, né? E estou eu aqui, né? Mostra para a gente. Um lugar que antes. Oi? Mostra para a gente essa sua nova conquista. Então, um lugar que antes eu usava um quarto, ainda dividia com visitas. Agora é meu inteirinho. A casa inteira é minha. E aqui está o meu ateliê. Vou mostrar mais ou menos porque é melhor para mostrar tudo. Mas, depois, vem as fotos, mostrando os detalhes. Então, começando aqui a minha sala de visita. Né? Onde vou receber as minhas clientes. Tenho também algumas coisas já em pronto, entrega. Né? Para que venham ver, né? Que possam ver. Não sei se está dando para ver direitinho. Ela está dando para ver, amiga. Meu trabalho. E as que acompanharam o meu feed viram, né? Essas coisas que a gente foi fazendo. Eu, meu marido, meu marido me ajudou bastante porque ele ainda está afastado. Mas, segunda-feira, amanhã, com a graça de Deus, ele volta a trabalhar. Né? Então, ele me ajudou a fazer essas coisas todas. E que tem uma história também. que me perguntaram, mas por que você quer personalizar o seu ateliê com coisas de retalho? Uma coisa tão assim, né? Tem, tem uma história assim. Porque cada retalhinho desse, cada pedacinho de retalho que está aqui nessas coisas, é uma, como é que eu digo, é um trabalho que eu fiz, é um cliente que está ali, né? Então, cada pedacinho desse tem um cliente, tem um amigo, tem alguém da família que me ajudou, tem tudo. É uma história. Cada, esses móveis que foram feitos assim, tem a sua história. Não foi em vão que eu quis fazer em retalho. Né? Eu tenho também, está arrumando ainda, não está muito bom ainda, mas aqui o quarto para o meu pequeno, porque quem sabe, eu fico com o meu neto, que é a minha vida. Acho que é, é, fico com o meu neto, que é a minha vida, e as meninas também, que vieram primeiro. Eu também ajudei a minha filha, ela trabalhando, eu ajudei ela ficar com as, né, ficando com as crianças. e tem aqui um quartinho que eu estou fazendo, preparando para ele brincar, que é para ele ficar enquanto eu estou costurando. E aqui é onde está a minha história, né, onde começou tudo. As máquinas, as máquinas que eu adquiri, né, e está aqui. e isso daqui é o principal. Coisas boas acontecem aqui. E, ó, tudo personalizado com retalhos. Um pedacinho de cada um, um pedacinho de cada história, das pessoas que estiveram junto comigo, que me acompanharam nesses anos e me fizeram crescer. Que me fizeram ser a mulher angélica empoderada que eu sou hoje. é isso. Você começou comigo, você só tinha a maquininha doméstica. Só. A maquininha doméstica e a maquininha velha. Né, vergonha de aparecer, vergonha de tirar foto. Nossa, eu não tirava. Minhas fotos eram ali aquelas fotos simplesinhas, só as coisas. Hoje, o meu maior prazer é estar aqui, sentado, que tirar foto, postar as minhas artes, porque eu me orgulho de mim. Eu consigo me orgulhar de mim. Eu consigo me enxergar como uma mulher empoderada, como uma mulher que sonhou e correu atrás e tá conseguindo vencer. Tem muita coisinha pra ser feita aqui ainda. Muito. Mas devagar vai. Isso aqui pra mim já é um sonho. É um sonho. Já é um sonho realizado. E você nem pensava em tudo, né? Você não pensava em empreender, não pensava em vender. Você simplesmente vinho. Você veio. Vinho. E eu comecei no artesanato como alternativo, um tratamento alternativo pra depressão. Como a maior parte de nós. E aí essa vontade de crescer veio, veio, veio e aí tô aqui. Tô aqui e sem vontade de parar, com vontade de crescer cada vez mais. Tem assim, ah, você tá muito velha, né? já tá quase 60, já vai virar idosa. E daí? E nova, é linda, maravilhosa. E daí? Isso é uma coisa assim, eu tenho muito orgulho de você porque nós começamos quase juntas, né? Você começou a me acompanhar lá nas minhas primeiras lives, ganhou uma peça no meu sorteio, né? E você sempre veio com boa vontade, com disposição de ajudar as pessoas, né? Mesmo quando eu não colocava você lá, Angélica, meu braço direito, você ajudava da mesma forma, você sempre foi presente, sempre recebendo as outras pessoas com carinho. E eu lembro que você falava, não, não preciso empreender, né? Não preciso vender, não preciso crescer tanto, mas as encomendas foram chegando, os pedidos foram chegando, né? As máquinas foram chegando e você te ver, assim, tão plena, tão grande hoje, tão poderosa desse jeito, é uma satisfação tão grande, minha amiga, é um presente tão grande ver você, assim, inspirando outras mulheres, porque não tem idade para entender e eu sempre acreditei nisso. A minha mãe, ela é um pouco mais velha do que você e minha mãe foi fazer faculdade com quase 60 anos, minha mãe foi virar turismóloga com quase 60 anos, viajou um monte de lugar aí no mundo e saiu com mochilinha nas costas, sozinha, e tinha gente falando assim, nossa, mas ela vai voar e daí, né? Então, eu também acredito muito nisso, acredito que não tem idade, não tem limitação, né? E eu lembro do primeiro vídeo que você fez para mim, de depoimento, que eu sempre conheço, gente, faz um vídeo, né? Dizendo que você cresceu, o quanto você realmente conquistou um vídeo íntegro, verdadeiro, e nos primeiros vídeos, a Angélica falava para dentro, tímida, e vê você crescendo assim, e aí, treinando até a voz, entre mim, e ver você crescendo a minha inspiração. Eu tenho muito orgulho de você, como eu falei para você ontem, eu sou muito grata a Deus pela sua vida, você inspira muitas pessoas, você inspira suas netas, seu neto, suas filhas, sua família, e hoje você inspira uma comunidade de gerastóis, você inspira uma comunidade de mulheres que também querem redescobrir o seu significado no mundo, querem redescobrir o poder que o artesanato tem. O artesanato é terapia, o artesanato salva vidas, salva, mas o artesanato também pode te dar dinheiro, o artesanato pode salvar vidas de outras formas, como através das máscaras que você fez, eu fiz, e tantas outras fizeram, para vender ou para doar, ou para as duas coisas, como nós duas fizemos, nós fizemos uma parte para vender, uma parte para doar, participamos do projeto Mãos que Doam Amor Nunca Ficam Vazias, fizemos esse projeto junto, e é isso, eu queria trazer você hoje, para agradecer a Deus, por ter você na minha vida, por ter você como uma das minhas primeiras alunas, por estarmos juntas, por toda essa jornada, e eu tenho muito orgulho de cada, cada meta que você cumpre antes da hora, que você coloca as metas e no seu vídeo de depoimento você falou uma coisa que me marcou, eu ouvi o seu vídeo várias vezes, que foi que você pensa no dinheiro, o dinheiro vem, né? E é desse jeito, porque quando a gente está de bem com a gente mesmo, as coisas chegam, as coisas acontecem, e é como eu já falei, eu não penso no dinheiro, eu não faço por dinheiro, eu faço porque eu amo, e acaba que eu não fico sem vender, eu não fico, porque acredito eu que os clientes, eles sentem o amor que eu quero transmitir, eles sentem aquilo que eu quero passar, e foi justamente por isso que eu quis fazer tudo no retalho aqui, para mostrar para todo mundo o que realmente eu faço com amor, e está isso provado em cada lugarzinho aqui, em cada coisinha que eu fiz. Meu marido até fala, nossa, tem que tirar as coisas de perto, quando a senhora acabou, você não quer um retalho até em mim. não, eu vou mais ter que tirar o retalho nas portas, no fogão, na geladeira, então, você vai querer tudo, vamos personalizar tudo, é a coxa de retalho, ai, olha, e é isso, e é isso que eu quero dizer para cada um que está aí, para quem ainda vai entrar, não deixa de acreditar nos seus sonhos, não, vale a pena sonhar, vale a pena porque se a gente acredita na gente, todo mundo passa a acreditar, né, e Deus está ali, ele está vendo, ele está vendo tudo que a gente faz, o porquê que a gente faz, o porquê que a gente quer, né, ninguém quer ser rico, ser rico é bom, né, mas ser rico é com artesanato, ninguém quer, todo mundo acha que não está, a gente quer é isso, eu quero é isso, é esse poder que eu estou sentindo agora, essa coisa boa, essa borboleta no estômago que eu estou sentindo, é isso que eu quero, é isso que eu quero e é isso que eu desejo para cada um que está aí, que já está no curso, que vai entrar, né, e eu quero dizer para você que ser geração, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, me tornar uma geração foi uma das melhores coisas, porque me fez acreditar que eu posso, que eu tenho poder, que eu não sou só mulher, dona de casa, mãe, avó, esposa, eu sou muito além disso, eu sou eu, isso, não tem preço, eu sou eu, e isso, não tem preço, não tem nada que pague, e é isso, ai, que coisa mais linda, gente, quem quiser conhecer essa mulher maravilhosa, o Instagram dela é Ateliê da Angélica, né, vocês vão ver lá uma mulher empoderada, uma mulher que ilumina outras pessoas, que faz festas lindas, tanto de bebê, quanto de bolsa, quanto de acessório, né, quanto de retalho, de tudo que pede, ela faz, ela vende, mas mais do que isso, não ensina a vender todos os dias, ensina, mas não tem preço no mundo que pague essa alegria, não tem preço no mundo que pague esse empoderamento, e é isso que eu quero que vocês entendam durante a maratona, durante o decorrer dessa semana, que vai ser uma semana inesquecível, uma semana especial, é que quando você se empodera da tua arte, quando você se empodera do que você é, ninguém mais te segura, ninguém mais te para, você pode até ouvir Ninguém mais te tira isso, ninguém mais te tira, é seu, não tem mais, e a gente não quer parar, nem vamos, nem vamos, eu ainda vou aí, ainda vou aí, vou fazer uma live daí, comendo pãozinho de queijo, que essa mulher me tortura, comendo pãozinho de queijo, é como é que você fez outro dia, pão de queijo com pernil? Você me tortura, 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 eu vou comer um pãozinho de queijo com pernil aí nessa mesa, nós vamos fazer uma live juntas, aí, no seu espaço, na sua vitória, porque cada vitória de vocês, eu me sinto vitoriosa, cada mulher, cada artesão, cada artesã, chega para mim, dizendo que realizou seus sonhos e sustenta a sua casa, que se empoderou, que mudou, que trouxeu, que vendeu, eu me sinto vitoriosa também, e é isso que a gente prega, essa vitória é de todas, é esse poder, é de todas nós, então, se você ainda não conhece esse poder de uma comunidade, que se apoia, uma comunidade que se ama, se você ainda não conhece esse poder do artesanato, de transformar a sua vida, você acha que é só um hobby, que é só uma renda extra, eu te convido a se conhecer melhor, conhecer um pouco mais a sua arte, minha amiga, te amo, gratidão também, por tirar o tempo do seu domingo para fazer essa live comigo, no pleno aniversário, com toda a família aí, comemorando, e eu estou muito feliz, muito feliz, que Deus continue multiplicando na sua vida, porque a quantidade que você traz para todas nós, a quantidade de gente que você apoia, tanto os seus clientes, que eu sei o amor que você atende aos seus clientes, eu sei como elas são gratas a você pelo amor que você dá, quanto a todas as alunas do curso, quanto a todas as gerações que chegam, e que você está lá sempre disposta a ajudar, a dar a mão, independente da hora, e por toda a ajuda que você me dá, o apoio, a força, a mão, por tudo, tá bom? Te amo. Também, te amo muito. Gratidão, minha amiga. Eu espero vocês amanhã na Maratona O Poder do Artesanato. Prepare-se. Não faltem. Falo que é gratuita, é online, mas mais do que isso, é transformadora. Beijo. Transformadora. Beijo. Amo vocês, gente.